Música Ministro do STJ classifica como aventura processual habeas corpus em que a defesa pede a liberdade de cliente por excesso de prazo A prisão em flagrante por furto qualificado ocorreu em maio deste ano e a audiência de instrução e julgamento já está marcada para setembro Ao rejeitar o pedido, o ministro Rogério Schietti afirmou que não há plausibilidade jurídica na tese da defesa Para o ministro, o pedido sua como especulação e onera o Superior Tribunal de Justiça com um pleito tão divorciado da realidade forense O habeas corpus com pedido de eliminar foi impetrado no STJ contra a córdão do Tribunal de Justiça do Ceará que manteve a prisão preventiva O ministro Rogério Schietti ressaltou que nesse caso o prazo processual está de acordo com o posicionamento do STJ e destacou que a prisão se justifica pelo risco de reiteração e pela falta de interesse do acusado em manter uma vida honesta e íntegra Ele já havia sido condenado por furto qualificado e ainda respondia na Justiça pelo mesmo crime Além disso, foi preso em janeiro também por furto qualificado e associação criminosa Nessa ocasião, a prisão foi substituída por outras medidas cautelares entre elas, o uso de tornozeleira eletrônica Em maio, o acusado foi preso novamente em flagrante O ministro afirmou ainda que o uso desvirtuado do habeas corpus é um dos motivos que explicam o aumento no número de impetrações junto ao STJ de 9% em 2014 para 15% em 2018 Música 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 Música